O governo da China ao comando de Xi Jinping está em contagem regressiva para receber em Pequim na próxima semana, nos dias 17 e 18, representantes de mais de 100 países no Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional, que terá como tema Juntos para o Desenvolvimento Comum e a Prosperidade. Será o evento diplomático mais importante do ano. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, confirmou presença. Neste ano, o Cinturão da Rota e da Seda completa 10 anos de funcionamento e é daqui de Xi'an que é o principal ponto de partida para 22 rotas em 14 países. Esse trem de carga, por exemplo, já está com equipamentos como painéis solares e carros elétricos e vai partir para a Europa em alguns instantes. Foi em Xi'an, no século II a.C., onde começou todo esse fluxo de comércio da Rota da Seda até o século XV e conectava exatamente a Ásia Central à Europa. No ano passado, o porto de Xi'an movimentou ao total 4 milhões de toneladas em 4.639 trens de carga China-Europa, um crescimento de 20% em relação a 2021. Boa parte, carros elétricos. Acompanhamos um dos carregamentos. Nesse momento, olha, eu estou passando o salto aqui na parte de fora para entrar nos contêineres. A gente viu como é dentro e agora como é fora. O Cinturão e Rota é a nova Rota da Seda do século XXI. O novo programa, criado na gestão do presidente Xi Jinping, faz parcerias em projetos de infraestrutura e investimentos. Até junho, eram 200 acordos de cooperação com 150 países. Mas também é usado para expandir a influência global da China. De acordo com informações divulgadas hoje pelo governo, nesta década, o programa movimentou 2 trilhões de dólares em contratos de construção e gerou uma dívida de 300 bilhões de dólares contraída pelos participantes através do Banco de Importação e Exportação e Exportação da China. E o volume de negócios atual dos empreiteiros alcançou 1,3 trilhão de dólares. Na América Latina, esta empresa, que também tem sede em Xi'an, faz parte do projeto de construção do primeiro metrô da capital da Colômbia, que deve atender cerca de 3 milhões de passageiros a partir de 2028. A Itália, o único país das potências mundiais, está pensando em deixar o bloco. O envolvimento neste projeto é tão grande que os trabalhadores ferroviários fizeram uma canção para dizer que o cinturão e a rota os conectam com amor, fraternidade e solidariedade. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto